Olá, você quer uma dica para o presente do dia do papai? Dia dos Pais está se aproximando e você pode ter essa melhor dica para presentear o seu pai. Nós vamos conversar agora com o empresário que é um guerreiro do comércio de Foz do Iguaçu, Sadi Carvalho, da Sadi Magazine. Sadi, seja bem-vindo aqui na TV com Foz. Vamos informar o nosso telespectador aqui do que você tem de melhor presente para o Dia dos Pais e também para a família, né? Fora desse momento do Dia dos Pais. Nós estamos aqui do Sadi Magazine, eu sou o diretor de empresa e nós temos aqui uma equipe bem orientada para atender bem a todos os clientes que nos visitam. A nossa loja é especializada em moda masculina. No momento, nós estamos com uma promoção bem legal. Todos os produtos de inverno estão com 50% de desconto. A nossa proposta de comércio aqui na nossa região sempre foi de oferecer a melhor qualidade aos nossos clientes e esse é o nosso objetivo. O nosso norte é servir bem. Foz é a cidade que nós abraçamos e queremos manter Foz sempre com qualidade. A qualidade de vida, a qualidade do comércio. Nós devemos receber aos turistas que nos visitam e oferecer também a eles os produtos de boa qualidade e que, graças a Deus, nós temos uma boa parte da nossa venda que é privilegiada a esses visitantes. Para você que queira estar bem alinhado, o local certo é Sadi Magazine e ele vai te dar algumas opções agora aqui. Desde ternos, gravatas, camisas. A nossa loja é especializada em moda masculina. Então, nós temos a representação das melhores etiquetas, os melhores produtos de qualidade. São preços justos dentro do bolso de todos. Nós temos os produtos prontos, pronta entrega e temos também uma opção onde o cliente pode encomendar a sua roupa. Nós temos hoje disponibilizado aqui um sistema, um software europeu, onde a pessoa dá algumas informações sobre a sua altura, seu peso. A gente confere algumas medidas implantadas no sistema. O software desenha a roupa, modela a pessoa dentro de normas de elegância do mercado atual. A encomenda de roupa, no caso do sistema de ofertaria clássica, demora sete dias úteis entre a encomenda e a entrega. São produtos customizados. Se o cliente autorizar, nós podemos deixar gravado o seu nome internamente no seu paletó ou as iniciais no seu nome no bolso da camisa ou no punho onde a pessoa solicitar. Então, a nossa loja trouxe esse novo sistema que vem agregar valores muito especial para nós servirmos cada vez melhor ao nosso público. A boa apresentação, principalmente o vestuário, o sucesso de uma pessoa está condicionado em 92% a sua apresentação pessoal. Então, é muito marcante e nós estamos aqui para tentar favorecer para que todos tenham um bom sucesso. Além das gravatas slim, nós temos os trajes slim também. A moda atual hoje requer a roupa slim. Tudo isso nós temos aqui a oferecer aos nossos clientes, tanto o paletó, a calça e a camisaria slim também. Quem você já vestiu aqui na sua loja? Eu acho que todas as pessoas inteligentes das nossas fronteiras, eu acho que são nossos clientes. Então, os grandes líderes, tanto locais como no estado. E nós temos o privilégio aqui de atender até o Maguila, atender Itamar Franco, atender N pessoas de São Paulo que passam por Foz. E aproveitando a oportunidade, gostaria de comunicar a todos os empresários aqui de Foz do Iguaçu da região, nesse novo sistema de sob medida que nós estamos ofertando a nossos clientes, nós estamos também aparelhados para servir as empresas que usam uniformes. Tanto a hotelaria, as empresas que têm uma performance de boa apresentação aos seus atendentes e o povo que trabalha, nós estamos hoje aparelhados e podemos servir também em uniformes bem atual. Nós temos um suporte agora a uma empresa que está conosco, uma grande experiência nesse mercado e quem precisar, que tiver interesse, entre em contato conosco, que a gente faz uma cotação e tenho certeza que quem encomendar esses uniformes ficará muito feliz e apresentará a sua empresa ao público de uma forma bem competente e atual. Sadi, fala para a gente um pouquinho, para o nosso telespectador, de como você recebeu esse título de guerreiro do comércio em Foz do Iguaçu? Eu sou o sétimo guerreiro do comércio aqui da nossa cidade. Esse ano foi contemplado o oitavo já, que é o múltiplo, o nosso vizinho aqui da rua Umirante Barroso, que tem um múltiplo presente, ele foi homenageado desse ano. Eu fui homenageado já o ano passado, então já faz um ano que eu fui agraciado com essa homenagem. Fica aqui, Sadi Magazan, para você presentear o seu papai e se presentear também, não é, Sadi? Obrigada, viu, e sucesso. Tudo bem. E aproveitado, isso é uma mensagem a todos os pais, que nós temos que buscar qualidade em nossas vidas, na educação dos filhos e que proporciemos para o futuro boas pessoas, com boa formação e sempre voltado para a qualidade. Obrigada.